Oi, Davi! Passando por aqui pra te desejar um feliz, feliz aniversário mesmo, tá? Desejar que os anjos digam amém a todos os seus sonhos, que tudo que você almeja você consiga. Você já foi muito presenteado por Deus e vai ser ainda mais. Muita luz no seu caminho e conto sempre com o meu carinho e a minha amizade, tá bom? É só o começo de uma nova jornada que eu tenho certeza que vai te trazer muita coisa boa, viu? Super beijo, tudo de bom pra você sempre. Feliz aniversário! Oi, Davi! Eu tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe muito a sua vida com muita saúde, alegria, prosperidade, livramento de Deus e realizações. Que Deus seja contigo, que você conquiste todos os objetivos para a honra e a glória do nosso Deus. Aproveite esse dia, discute, se divirta, brinque muito, aproveite sua família. Com certeza você é extremamente amado e desejo que o seu dia seja muito especial. E esse novo ciclo também. Um beijo da Cunhã! Parabéns pra você, nessa data querida. Meu amigo Davi Brito, meu irmão. Ó, passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que deixe abençoe, te dê muitos anos de vida e saúde pra você. E muito mais sucesso, cara. Você é um cara merecedor. Você merece tudo de bom. E muito mais sucesso, cara.